E aí eu acho que aos 27 mais ou menos eu li numa revista sobre. Primeira vez que ouvi falar em ejaculação feminina. Muitas das pesquisas que eu li tinha a ver com isso, tipo, ah, muitos médicos dizem que é mentira, tipo assim. Quando o meu companheiro veio e falou squirt, né, e eu falei, gente, por que eu não sei isso, sabe? Porque eu acho que a gente não conhece nosso corpo, então a gente não conhece nosso sexo, a gente não conhece nossa vagina, a gente não conhece muito bem o que ela é capaz. Eu acho que tem um fator psicológico, eu acho que tem um fator de você se libertar, você se permitir. Porque pra mim não acontece só com penetração. Comigo só com penetração. Ah, comigo também. Não, de dedo, né? Claro, Deus me livre da coisa.